É isso, já estamos aqui no Planalto Central do País, José Val. Olha, como já se tornou tradicional, o presidente Michel Temer fez aquela reunião de domingo com os aliados. Esteve com o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, e com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. E o assunto foi a base no Congresso Nacional, que está perigando, viu? O presidente já não tem controle dos partidos. E mais, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está de má vontade com o governo. E aí, ele também foi chamado ao Palácio do Jaburu, que a residência oficial do presidente Michel Temer era da vice, acabou ficando do presidente. E nessas conversas, o presidente quer definir ali o que exatamente o governo espera do Congresso Nacional. Aquela expectativa de reforma constitucional, ou mesmo de projetos da área econômica, isso não convence mais. E o presidente quer agora o peijão com arroz. Tipo aquele plano do governo Sarney, de não mexer muito nas coisas. É uma comprovação tácita de que o presidente Michel Temer não é mesmo candidato à presidência da República, está se preparando com a possibilidade cada vez maior, né? De uma nova representação contra ele no Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República. Olha, desta vez, se houver mesmo esta representação, será diferente. Porque vai pegar os deputados e senadores em plena campanha eleitoral. Aí, né, não é só o preço que aumenta, não. É também a pressão popular contra a possibilidade de evitar um novo processo contra o presidente Michel Temer. Seria o terceiro, né? Sim, Zé, você tem toda razão. O problema é que você mesmo já destacou, é que não vai ter quórum, né? Primeiro não vai ter quórum. O Congresso não vai funcionar esse ano. Ele poderá funcionar, por incrível que pareça, depois da eleição, com aqueles parlamentares não reeleitos. Aí eles vão trabalhar um pouquinho, provavelmente. Mas o Congresso não vai funcionar, então, tudo isso, Eletrobras, Autonomia do Banco Central, etc. Isso daí é tudo absoluta perda de tempo. Nós já estamos chegando a maio, o mês das noivas, se não me engano, né? O mês das noivas, a Denise concordou. O mês das noivas... É. Então, a grande questão é que não vai ter nada. E o Temer não ser candidato, quando ele lançou esse balão de ensaio, ele e os acesos há séclas, porque ele não tem assessores, tem as séclas, mas nós falamos aqui que era piada, ele não seria candidato nunca. Assim como o Rodrigo Maia não vai ser, como o Henrique Meirelles, candidato a presidente, nada disso. Então, a gente, muitas vezes, dá destaque. Eu sei que a gente é obrigado a noticiar, porque o cidadão, né? O farsante aparece como candidato, mas não vai ser candidato a nada. E o Temer sabe muito bem. O que o Temer está preocupado, Zé Maria, sabe o que é? Às 17 horas do dia 1 de janeiro, ele está voltando para São Paulo. Ele aí vai ter de conversar todo santo dia com o doutor Maris. Todo santo dia. Quem é o doutor Maris? O seu advogado. O Temer vai ter contas a acertar com a justiça e da primeira instância. E ele sabe que o Lula pode ser ele amanhã. Então, ele sabe muito bem disso. E aí vai ficar doente. Você vai ver, pode marcar, Zé Maria. Aí ele vai ter tudo o que é problema. Ele vai começar até de andar de cadeira de rodas, tal. Vai mancar, vai dizer que tem isso. Vão fabricar atestado médico falso, feito por médicos que falsificam. Falsidade ideológica, é claro. Era para caçar o registro de médicos que falsificam atestados de políticos corruptos. Vai ser por aí, Zé. Agora, vamos ver o que vai acontecer aí. Porque esse ministério, nem sei o nome dos ministros, foi falado hoje do trabalho. Eu falei, pô, nem sabia. Aqui em São Paulo também tem um secretariado, Zé Quente, não sabe. Hoje eu fui procurar o secretário de cultura. Nunca ouvi falar um senhor chamado Romildo. É a fase dos técnicos, né? De quem não é candidato. Ou de incapazes, né? Mais incapazes que os incapazes anteriores, né? Professor, isso é tradicional, né? O final de governo é sempre assim. Agora, é da prefeitura que não é o caso, né? Está no meio do governo. Olha, apenas duas coisas. A primeira, o senhor tem toda a razão. O Congresso não vai votar nada importante mesmo. Está aí nessa fase de tentativa de sobrevivência política, que é a reeleição. O presidente Michel Temer, é verdade, vai ter um encontro ali. Está pertinho, né? Vai ser em janeiro mesmo. E a outra expectativa aqui é com relação a essa convivência do governo com o Congresso Nacional nesta reta final. É uma dificuldade cada vez maior. O governo não conseguiu a medida provisória que regulamenta a reforma trabalhista, né? Deixando sem estabilidade aí a legislação, já que a mulher, a grávida e a que está aumentando ficou indeciso ali com relação ao trabalho em local perigoso, insalubre e também os que trabalham em vigias e tal, trabalham de 12 em 12 horas, né? Em etapas e isso não está muito bem regulamentado. Um sal de fraqueza mesmo do governo. Não de governo. Bom dia pra vocês, Zé Maria. Muito bem, bom dia. Bom dia a todos.